Olá pessoal e para começar a primeira entrevista de esportes eu estou aqui do lado da Pugilista Simone Duarte, seja bem-vinda Simone e ela vai falar um pouquinho sobre o desafio ela vai disputar em Lima, Peru o título mundial da Associação Mundial de Boxe. Simone fala um pouquinho sobre a luta, expectativas. Eu estou treinando bastante porque para mim é a primeira vez que eu estou lutando em uma categoria mais baixa e estou bem, porque não é sair daqui para lutar em outro país tem que estar bem treinado porque pode acontecer de tudo. Eu acho que como ser o título da Associação um título bem forte, tem que treinar bem e mostrar para eles que o boxe brasileiro também tem esse potencial. Legal, só para lembrar quem está assistindo ao vídeo, a Simone tem um cartel aí de 14 vitórias, são cinco derrotas e nenhum empate. E a segunda pergunta que faço é como você iniciou no boxe? Você tem uma família aí que faz história? Eu comecei a treinar boxe em São Paulo com meu pai, meu pai já foi lutador, infelizmente ele não está mais aqui, né? Mas tem meu esposo também que eu comecei a treinar aqui em Santos, conheci meu esposo agora parou de lutar, agora ele é só treinador e estamos crescendo aí. Eu tenho três filhos também que praticamente pequenininho vai ser um lutador também. E vamos ver o que vai dar futuramente. Quantos anos ele tem? Ele tem dois, dois anos. Já dá para dar algum ensinamento, assim? É porque é o único que leva jeito ali, que gosta mesmo. Mas eu quero passar para todo mundo que o boxe não é isso que os outros pensam, boxe é agressivo, eu comecei muito nova, eu comecei a treinar boxe com oito anos de idade e hoje eu tenho 30, né? E nunca briguei, nunca briguei na rua e mostrar para eles que o boxe educa muito, né? Começar a boxear muito novo educa muito a criança, desenvolver. E agora, para terminar, eu pergunto o que muita gente fica na dúvida relacionada ao MMA, que é a grande moda, não só uma moda, mas é um grande sucesso, né? Muita gente diz que atrapalha porque o MMA está em grande ascensão e outras lutas talvez não estejam naquela ascensão. Você, em algumas entrevistas, disse que não, o contrário. Até ajuda a outras modalidades de lutas marciais. No teu caso que você luta o boxe, que você está nessa modalidade, de que forma o MMA ajuda? Ah, porque nas duas partes ajuda. O boxe ajuda o MMA e o MMA ajuda o boxe. O MMA ajuda o boxe por quê? Porque o esforço físico é bem maior, né? Você treina bem mais, treina várias modalidades para você disputar uma. E o boxe ajuda o MMA porque você começa a luta em pé. Você tem que trabalhar muito a mão para poder estar lutando. Nem o cara de capoeira vai lutar MMA, se não souber mão. Se não souber boxear. Tem que saber boxear para poder estar lutando. Nessas formas também ajuda. Eu também já lutei MMA também lá em Brasília e ganhei a luta em pé. Se você não tiver uma boa mão para poder começar a luta aí em cima, pode ter certeza que não ajuda em nada. E só para terminar, mostra para o pessoal aí o cinturão. Foi na África do Sul, foi isso mesmo que você conquistou? Explica um pouquinho para a galera. Esse cinturão que eu ganhei em julho do ano passado, eu lutei lá na África do Sul e graças a Deus, Deus me abençoou em ter trazido o título para o Brasil. Simone, uma boa viagem para você, uma ótima luta. O pessoal todo aqui da região luta pelo seu sucesso também, literalmente. E dê um recado aí para o pessoal que quer começar de repente a lutar. Ou seja, dá um incentivo para todo esse pessoal. Quem quiser começar a lutar boxe, é só treinar do começo, que vem amadorismo, pode chegar no profissional. E boxe é isso aí, crescer e batalhar para os teus objetivos. Eu também gostaria de estar agradecendo o Memorial, o seu Pepe Astute, que apoia não só o boxe, mas vários esportes. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E para ver outras matérias de esportes, é só conferir em bocnews.com.br esportes.